Este xamã, ele tinha alguma coisa diferente das demais pessoas que estavam na mesma aldeia. Você já parou para pensar o que exatamente tem de diferente este xamã? E que eu chamo a atenção que numa mesma sociedade como a nossa, o que você pode ter de diferente, como se fosse numa aldeia, e você fosse um xamã na sua vida, você fosse a pessoa que visualizasse a vida de forma diferente, com uma intuição diferente. Então, ele passou a ver que o comportamento destes animais podia ter algo a ver com o comportamento do homem, como a insistência, a determinação, o foco, a estratégia de caça, e o homem começou a se apoderar com sua capacidade de aprendizado, começou a se apoderar de todos estes detalhes que estavam à sua volta. Mas eu sempre chamo a atenção, de todas aquelas pessoas de 100, 200, 300 índios, às vezes havia uma pessoa que se tornava xamã, uma pessoa que acessava todos estes poderes. Acontece que tendo o comportamento correto, comportamento contemplativo, comportamento de observação, de meditação, de reflexão, é possível acessar todos estes poderes, que alguns chamam de queixandos, os queixandos, as qualidades inerentes a todos os arquétipos, que pode ser absorvida pela consciência humana. Tudo seria como uma vibração, e qualquer um que atinja um nível de vibração similar ou parecida se conecta a e começa a puxar, de certa forma, qualidades de qualquer forma que deseje, de qualquer campo, objeto, forma, local, lugar, país e assim por diante. À medida que você expande sua consciência, você começa a entender, você começa a conseguir captar e puxar todas essas energias à sua volta. É tão simples? Não. Exige um treinamento. Exige uma questão de tempo para que você consiga acessar tudo isso. Mas é possível. Cada forma tem sua vibração. Basta você inicialmente escolher aquela que mais se assemelha e se afina com você. Pense um pouco nisso e veja se isso tem sentido ou não para a sua vida. Meu nome é Carlos. Seja bem-vindo. Serenidade em seu coração. Eu me torno você. Música 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 Obrigado.